Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Keila Spana, aqui do canal Crochê com Keila, e hoje eu trouxe pra vocês essa linda toca, toca luna, feita com a lã aqui da nossa querida Supremo. É uma lã de qualidade, com várias cores, né, a cartela de cores dela é bem bonita, super macia, muito gostosa de trabalhar, é 100% acrílico, então você pode trabalhar com crochê, tricô, fazer o que a sua imaginação mandar. Eu escolhi esse vermelho, porque eu achei que o vermelho é uma cor quente, né, pra estação que vai chegar, que é a estação fria do inverno. Então, a gente vai aprender a fazer essa linda toquinha hoje, fácil e bem rápida. Agora, nós vamos utilizar pra fazer essa toca um novelo de luna, vai sobrar, tá, de 100 gramas, uma agulha de 4 milímetros e uma tesourinha pra fazer os acabamentos. Vamos começar, vamos começar, então? Nós vamos começar a nossa toca, então, fazendo um nó. E fazendo dez correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essas correntinhas, nós vamos fazer aí a parte de baixo da toca, né, que é aquela, assim, parecendo uma sanfoninha, ó, tá? Então, vai ser essa parte que nós vamos fazer. Fiz dez correntes, eu vou contar uma, duas, na terceira correntinha, eu vou pegar somente a parte de cima da corrente. E vou fazer um ponto baixo. Novamente, vou trabalhar somente na parte de cima da corrente, mais um ponto baixo. E vamos fazer toda essa carreira pegando a parte de cima da corrente e fazendo um ponto baixo. Até chegar no final da nossa carreira. Lembrando que essa parte da toca, nós só vamos trabalhar em pontos baixos. Essa lã é muito gostosa de ser trabalhada, é uma lã super macia, com extra maciez, então, ela é muito boa. Ó, então, nós terminamos aqui a nossa carreira de ponto baixo, eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer duas correntes e, novamente, vou pegar aqui já a primeira argolinha, ó, já grudadinha do meus, das minhas duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Aqui, ó, a primeira argolinha, argolinha de cima. Vou fazer todos os pontos baixos na argolinha de cima, até chegar lá no finalzinho da carreira. Quando eu chegar no finalzinho da carreira, eu volto pra mostrar. Cheguei, então, aqui no finalzinho da minha carreira, eu tenho ainda um ponto baixo pra fazer. Então, eu venho aqui, ó, onde tem essa correntinha na frente, dou um espaço pra ela ficar aqui na frente e vou pegar a correntinha de trás ainda, ó. Aqui, ó, aqui sim, eu fecho a minha carreira. Novamente, duas correntes, viro o meu trabalho. Na primeira corrente, gente, não é aqui, hein? Ó, é aqui, bem no pezinho do ponto, ó. Tem duas correntinhas aqui, então, aqui é onde eu já começo a trabalhar o ponto baixo. Aí, aqui, vai formando a nossa barra, né? Vai aparecendo aqui uma barrinha já. E a gente vai trabalhar aqui. Falando em dimensões, eu não vou, é, colocar o tamanho da toca, por quê? Você, quando for fazer uma toca, né, pra uma cliente, você mede a cabeça da cliente. Porque nem todas as tocas, nem todas as cabeças têm o mesmo tamanho, né? Então, seria bom, se, por exemplo, se for beber ainda, você medir a cabeça da cliente pra ver se vai dar aí, os quantos centímetros vai dar. E diminuir ainda uns 10 centímetros, porque a lã costuma aceder um pouco, né? Então, por exemplo, se der 40 centímetros de extensão, né, o tamanho da cabeça da pessoa, de dimensão, você tira aí pelo menos uns 7, 10 centímetros, porque a lã, ela fica aí, ela vai ceder, ó. Então, aqui, a gente já vai fazendo aqui mais uma carreira. E só fazendo esses pontos baixos, ó, ela já vai dando o formato, ó, de barra, né? Porque, na verdade, é assim que se faz a barra no crochê, ó. Então, nós vamos fazer todo este tamanho, ó, essa aqui eu fiz para uma pessoa adulta. Se fosse para um bebê, eu diminuiria o tamanho da barra. Já tem um passo mais adiantado de uma barra. Olha só. Como que fica o passo adiantado da barra. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós precisamos juntar, né, ponta com ponta, ó, pra poder a gente, é, juntar as duas pontas da barrinha, ó. Pegar aqui o meu ponto. Então, eu já tenho uma barra pronta. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vou pegar... Aqui. A primeira barrinha, a primeira laçadinha da... A primeira alcinha, né, da correntinha. E a última deste lado aqui, ó. Deixa eu colocar esse nozinho pra dentro, que foi onde eu comecei. E a última desse lado aqui, ó. E vou fazer, passar e fazer já um ponto baixíssimo, ó. De novo, eu vou pegar essa primeira laçadinha desse lado, quer dizer, a segunda laçadinha desse lado, com a primeira laçadinha da correntinha do lado de lá, ó. Ó, aqui, ó. Junto as duas partes e venho com ponto baixíssimo. Última laçadinha. Primeira laçadinha das correntinhas. Faço uma união com um ponto baixíssimo. E assim, nós vamos fazendo até o final da carreira, porque vai dar certinho a contagem de correntinhas de cada lado. Só vamos unindo. E no final, vai ficar parecendo que nós fizemos aqui uma barrinha. Olha só. Vamos unindo. Fazendo as uniões. Aqui, a penúltima correntinha. E aqui, a nossa última. Faço um ponto baixíssimo, ó. A união fica parecendo uma dessas que nós fizemos, ó. E agora, nós vamos subir aqui, já com três correntes, e fazer um ponto alto, um dentro da covinha, e um em cima da coluninha, ó. Então, vai ficar assim, ó. Um dentro. Um em cima. Um dentro, ó. Aqui, a gente tá dentro da covinha. E um em cima. Um dentro. Um em cima. Dentro. E um em cima. E vamos fazer assim até o final, onde nós chegaremos aqui, eu já mostro pra vocês. Bom, terminando aqui, essa primeira carreira que nós fizemos de ponto alto, eu venho aqui na terceira corrente do nosso primeiro ponto alto, onde eu subi três correntes, e fecho com ponto baixíssimo. Essa primeira carreira, então, eu fiz toda no ponto alto, mas a toca, ela é feita no seguinte esquema. Dois pontos altos, um ponto alto em relevo. Dois pontos altos, um ponto alto em relevo. Dois pontos altos, um em relevo. Por isso que ela fica assim, com esse relevo, olha. Ó. Ela fica cheinha de relevo, essa toca, ó. Ó. Deixa eu ver se dá pra ver melhor assim. Ó. Olha só. Ela fica cheia, cheia de relevos. Então, são dois pontos altos e um ponto alto aí em relevo, tá? Então, já começando nesta carreira aqui, eu vou subir três correntes. Próximo ponto alto, eu vou fazer normalmente. Já o terceiro, eu vou fazer, pegar pela frente, pra fazer um ponto alto em relevo. Aí, volto fazer dois pontos altos normais, um em cima do outro. O próximo, um ponto alto em relevo. Dois pontos altos normais. Um ponto alto em relevo. Nós vamos fazer assim por toda a extensão da touca. Onde tiver ponto alto, você coloca ponto alto. Onde tiver ponto alto em relevo, você coloca ponto alto em relevo. E aí, vai ficar bem bonita a sua touca. Visualmente, aqui no vídeo, ela não aparece muito bem por conta da cor, né? Mas, ao tocar a sua touca, você vai ver que fica bem bonita mesmo. E o ponto alto em relevo também dá um diferencial aí no trabalho. Então, nós vamos fazer assim por toda a extensão da touca. Nessa touca aqui, eu fiz fora a barra, eu fiz 20 carreiras, né? Seguindo o nosso trabalho com 20 carreiras nesse esquema. Então, são dois pontos altos normais, aqui, e um ponto alto em relevo. Dois normais e um em relevo. E vamos estender assim até as 20, a 20ª carreira, e eu volto pra explicar pra vocês como a gente vai fechar a touca. Então, a touca aberta, ela vai ficar assim, ó. Assim, dá pra vocês verem direitinho os dois pontos altos normais e um em relevo. Dois normais e um em relevo. Olha como fica bonito o ponto dessa touca, ó. E agora, a gente vai precisar somente fechar a touca, né? Vocês façam aí 20 carreiras nesse esquema, e a gente vai fechar a touca. Olha só, quando você terminar aí o último ponto alto, você dá um nó, aqui, ó. Eu vou dar um nó... Pra não desmanchar. Passar aqui, ó. A gente dá um nó bem dado. Pra ela não desmanchar. E agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Quando vocês forem cortar aí a linha, deixe pelo menos uns dois metros aí sobrando. Deixem, então, os dois metros sobrando, porque nós vamos fechar essa touca da seguinte maneira, ó. Prestem atenção. Acabou aqui, certo? Nós vamos fazer o seguinte. Coloco a ponta pra dentro, um pra cima... E um pra baixo. Quem quiser utilizar agulha de tapeceiro pode, né? Fica a critério de cada um. Então, é um pra cima e um pra baixo. Um pra cima e um pra baixo. Nós vamos casear, né? Fazer um caseado. Colocando aí uma ponta... Um ponto pra cima e um ponto pra baixo na última carreira. Porque nós vamos franzir... Nós vamos franzir esta parte da touca. Então, eu vou colocando aqui, ó. Um pra cima, um pra baixo, um pra cima e um pra baixo. Até o final da carreira. E eu já mostro pra vocês como que vai ficar. Cheguei aqui, ó, no final. A gente vai fazer o quê? A gente vai puxar, puxar é bastante esse fio. Puxar, puxar, puxar o máximo que você conseguir. Bem puxadinho mesmo. Pra touca, ela fechar. E depois que você fechar ela bem fechadinha, olha, eu faço... Eu vou fazer o seguinte. Você pode fazer isso também com a agulha de tapeçaria. Eu não. Vou fazer o seguinte. Vou passar a linha aqui por dentro. Passei, então, a ponta aqui pra dentro da touca. Vou virar ela do avesso. Aqui, bem pelo avesso. E vai ficar, claro, né, um dedinho aberto, ó. Só um dedinho. Aqui, você pode pegar e fazer um zigue-zague dentro da própria touca com essa mesma linha, só pra fechar o pouquinho que ficou. Ó. Vou dar um nó. Pra que ela não corra, né, a linha não corra. Ó. Aqui. Dei um nó. E aqui, eu vou fazer um zigue-zague com a própria agulha de crochê, ó. Seguro a linha aqui. E vou alinhavando também, ó. De um lado... Pro outro. Faço um ponto. Cadê a linha, meu Deus? Aqui. E faço uma correntinha. Venho aqui de novo, pego uma banda da touca onde tá aberta, pego a outra e faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Pego uma bandinha da touca, a outra, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Pego aqui uma banda da touca, a outra parte, e faço um ponto baixíssimo. Olha só como... E uma correntinha. Veja como que vai ficar a parte de fora da touca, ó. Fechadinha. Sem precisar da agulha de tapeçaria. Então, quem não tiver agulha de tapeçaria, gente, fica tranquilo que também dá certo. Tem várias formas aí de fechar a sua touca, ó. Bem fechadinha, tá? Então, essa foi a live, o vídeo de hoje, né? Com a Luna, a lã da Supremo. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like de vocês aí no nosso vídeo. Deem um gostei aí nos outros vídeos também. Acompanhem os outros vídeos que tem aí uma variedade de vídeos bem legal aqui no nosso canal. Tá bom? Um beijo, então. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.